Deixa você voar, até as suas asas, tá longe de mim Vai soltar ver você voltar, e toda reprimida me dizer A música é sim Vamos juntos Como é que é moçada, mas que é sim, ó Eu fiz de tudo pra te convencer Também nós as espelhas, vidas pra você Falei de amor Fiz uma canção, a lua se for, ele vem o sossegar Acredito que eu devo não me amassar Descolhe o sangue Enquanto houver razões, eu não vou desistir Se comprar, eu choro, a bela chora, corte Por que não te esqueci Por que não te esqueci Por que não te esperava, acho que ninguém for Nesse meio andado, esse nosso amor Segue que eu te vejo Eu vou deixar você voar, bater as suas asas, tá longe de mim Vai soltar ver você voltar, e toda reprimida me dizer Amor, eu te quero sim Eu vou deixar você voar, bater as suas asas, tá longe de mim Mas só pra ver você voltar, e toda reprimida me dizer Amor, eu te quero sim Amor, eu te quero sim Vamos juntos Que você faz barulho